Olá minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ver o nosso vídeo em outros horários. Eu sou Laércio Silva, criador de aves aqui no nosso estado de Pernambuco e hoje eu estou aqui para falar para você o jeito certo, o ambiente certo para criar os fazões, tá certo? Então é isso aí, fique no nosso vídeo até o final, para garantir já deixe seu joinha, tá certo? E se você não é inscrito, inscreva-se, logo aqui abaixo do nosso vídeo tem o botão aí vermelho, inscreva-se, você aperta nele e espera um tempinho e ativa o sininho de notificações para você estar acompanhando o nosso trabalho aqui com as aves, tá certo? Agora sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo de hoje. Então é isso aí minha gente, eu vou começar mostrando para vocês a casinha que eu fiz para criar os fazões, os fazões e os pavões que são da mesma família e vou estar explicando cada um desses ambientes para vocês entenderem bem direitinho e não errar aí na sua criação. Então fique com a gente até o final, vamos lá! Então minha gente, quando os fazãozinhos nascem e os pavões quando eles são novinhos, eles ficam primeiro nessa casinha aqui na minha criação, aqui na minha casa, tá certo? Então em cima é bem fechado, bem feito, bem fechado mesmo, coberto de telha para não esquentar muito, já que é uma casinha meio baixinha. Aqui eu tenho um fazãozinho que nasceu, já está com uns oito dias, olha aí como ele está bem bozinho, mas hoje eu vou mostrar só mesmo mais o ambiente de criar eles, tá certo? Então aqui essa casinha é bem fechada e aqui eu fiz essa adaptação aí onde é umas janelas de vidro, certo? É de vidro aí para que esteja entrando o sol, principalmente o sol assim 9, 10 horas da manhã já está entrando o sol, tá certo? Então aqui é a casinha que os pavões novinhos ficam e os fazões logo assim que eles nascem. Então como a gente pode ver aqui, ó, eu coloco o papelão no chão e depois eu pego algumas coisas de livros velhos, né? Livros de recorte e deixo assim porque facilita na parte da limpeza, né? Agora eu vou mostrar fora. Então aqui fora, minha gente, eu coloco essa portinha aqui, aí ficam essas brechas aqui como vocês estão vendo, aí eu vou, pego um pano e faço isso aqui, ó. É para não entrar vento dentro de jeito nenhum, viu? Quando eles nascem, eles não podem levar vento. E como vocês viram, essa parte aqui dentro é com papelão e eles ficam no chão, né? Porque eles são muito novinhos. Se eu não fizer dessa forma, eles não vão aprender a comer. Então no chão eu boto a água, eu boto a ração, eles pisam, vão se acostumando e vão aprendendo a comer. Então, minha gente, esse foi o nosso vídeo de hoje em que nós mostramos, né, a primeira fase, tá certo? Então na primeira fase, na primeira etapa de criação é essa aí, é esse ambiente aí que a gente deve colocar os fazões, né? Assim que eles nascem. Então eles nascem em um dia, no outro dia eu tiro a galinha do ninho com eles e levo para esse ambiente aí, tá certo, pessoal? Para que eles estejam aí sendo chocados, né, pela mãe, continuar em um canto, em um ambiente quente, fechado, sem levar vento nenhum e aprendendo a comer, né, e a estar se desenvolvendo nessa primeira etapa, né? Nesse primeiro ambiente aí que vocês viram, ele permanece aí durante um mês, né? Um mês de zero dia de vida ao mês, um mês e quinze dias ou até dois meses de idade eles ficam nessa casinha. Então, minha gente, é isso aí, espero que você esteja gostando das nossas explicações e eu também estou aqui hoje para divulgar o trabalho de um cara muito nota dez, nota mil, né, que é o nosso amigo Tex, que tem o canal dele, que tem o trabalho dele, o Tex Max Brasil. Então, se você ainda não conhece esse trabalho, né, você passa lá no cantinho dele, no canal dele e veja lá o trabalho do nosso amigo até o final, inscreva-se e deixe seu joinha para fortalecer o trabalho dele, tá certo, galera? Que vale muito a pena. É um canal que mostra várias capitais, várias cidades aqui do nosso país, né, em geral, de todos os lugares ele tem vídeos lá incríveis com imagens aéreas. Vale muito a pena você ver o trabalho do nosso amigo Tex Max Brasil, tá certo? O trabalho desse canal é maravilhoso, sensacional, galera. Então, passa lá, não esqueça. Então, minha gente, é isso aí, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo de hoje até o final, tá certo? Se você gostou, deixe seu joinha, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para estar acompanhando os nossos vídeos, tá certo? Muito obrigado, Deus abençoe você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí